Já vacinamos mais de 300 mil portovelhas. Aproximadamente 230 mil com a primeira dose e aproximadamente 70 mil, 70 mil entre segunda dose e dose única da Janssen. Já ultrapassamos a marca dos 300 mil vacinados. Mas eu tenho externado a preocupação de greve. E os senhores que peço ajuda a todos os entiúmeriadores da gravidade desta variante dela. Duas diferenças básicas para que nós convivemos hoje. A primeira, o percentual de contágio da nova variante é muito maior. E a segunda, ela é muito mais agressiva. E a terceira é que a imunização mais efetiva ocorre apenas após a segunda dose. Com a primeira dose de vacina para as demais variantes já é visto o percentual muito grande. Embora passageiro, caso você não come a segunda. Mas aqui no caso da Maria de Del, a imunização com a primeira dose de qualquer uma das três vacinas é de aproximadamente 5%. Aproximadamente 5%. Com a segunda dose passa para 90%. Nós temos observado que o público abaixo de 30 anos uma boa parte dele não está tomando vacinas. Não sabemos o porquê. Pastor, o senhor tem um que é um livro religioso importante na capital. Ajudem-nos a conscientizar a população. A imunização efetiva só vai ter uma vacina. O problema é que dentro de 30, 40 dias essa nova gente está circulando aqui por perto. Estamos repetindo o que aconteceu nos três momentos anteriores. 30, 40 dias depois de volumes maiores de infecção no Suíço Veste, essa variante vai chegar aqui. O problema é que ninguém por causa de situação vai se infectar se tiver contato com o vírus, mas não vai ter, não vai sentir absolutamente nada na maioria dos casos. Eu já tomei a segunda dose, tomei hoje. Daqui 15 dias estou imunizado para trabalhar de déuque. Mas se eu me contaminar, provavelmente eu vou ser a sintomática e vou transmitir esse vírus para quem resiste à vacina. Me causa o espanto que está tendo esse tipo de discussão diariamente nas redes sociais e na imprensa e não poderia deixar pela gravidade da situação de pedir o apoio de cada um dos senhores na disseminação desses fatos. Todos nós aqui somos a geração que tomamos umas 40 vacinas ao longo da vida. Desde menino até hoje a gente toma vacina, toma da gripe e ninguém nunca contestou vacina e nem eu nunca ouvi falar que alguém morreu que tomou a vacina e nem virou jacaré. É fato. Nós temos que combater a desinformação. a desinformação. a desinformação. a desinformação. a desinformação. a desinformação. a desinformação.